Vambora, vambora. Isso é muito bom, cara. Música da Seja. Esporta finalizou, o Robis vai esperar. Toma. Como? Morreu pros caras mais ruins do mundo, velho. Volta pro lobby. Agora só falta a GD pra ficar maravilhoso. Só falta a GD. Olá, olha o grupo lá. O que? Federal. Federal. Ah, eu fico feliz. Não é lugar de você, não, né? Não sei o que é aquilo ali, não. Vou olhar com o Fercanto, você fica me olhando, é pra olhar pro Fercanto, é pra olhar pra mim, não. Eu fico todo bobo aqui. Ah, é o outro. Que isso, velho? Que que é esse número aí? Que que é esse número aí? Agora sim. Ai, meu Deus. Magrelin garante o segundo ponto da Bivocade. Duas cruz da BK, velho. Estamos então agora cinco pontos. Não manda, cara, manda um número no grupo. Federal é retardado, né, cara? Ele acha que nosso grupo privado é... Ele acha que é o bloco de nota dele, mano. É o bloco de nota, é? É o... É o... Nossa, como é que chama? Ontem eu postei foto do almoço lá, né? Tinha um peixinho, mais salada e tal. Ele respondeu, come meu cupo. Aí eu falei... Só se for temperado, velho. Eu não... Ai, calico. É do nada, cara. É o Federal do Henrique, velho. O melhor é os áudios que ele manda. O problema da Bivocade vencendo... É, não sabe falar no áudio, mano. O ponto é das... É a tua pessoa, né? Não, você não entende. Você não entende, cara. Opa, 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 opa. Nossa senhora, velho. Tento errar, hein? Ó o Vespinho aí, ó. Vai pegar AKM e dragão de gelo pá, viu? Vai ter de marque. Eu acho que quinta-feira, sexta-noite, eu pego. GD na tela. A gente tá aí na Zika também contra a equipe da GD. Tô antiguinho agora, velho. Caio, esses dias eu tava vendo o vídeo antigo meu, que eu tenho... Peraí só, deixa eu ver se dá IHC. Ah, já morreram. Tem um vídeo... Tem, Fê, 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 Fê. Paris. Paris. Se bater 400 likes, é win da VK. Que você tá sentado na cadeira gamer, lá na GH da NTZ, que era no braço. Mano, é perfeito. Aí o Damásio mete uma peidola, velho. Ah, eu tô ligado. Eu lembro disso. Tô ligado, eu lembro, eu lembro disso. Só tem. Agora não vai mais, mano. Cara, ele meteu uma peidola sabor feijão podre, cara. Sei lá. Isso. É que toda vez que a safe volta, o Fê tem que cantar essa música, ô... Ô, Vê. Não, mas a safe aí... Você tava no meio da corte, ele não ia correr, meu irmão. Ô, Celinha, aí é o suporte, hein? Eu paguei dois e pouco. Dois e meio, eu acho. Cara, pior que onde tá o Cielo, é o Diego que fica, mano. É verdade. Diego conhece ele. É que rola essas coisas, né, velho? É, isso aí é um detalhe, é um detalhe, né? Não pode tocar de posição no lugar. É o famoso, cada um faz o teu, né? É, não, a gente vai fazer o que sabe, né? A gente tem que fazer ele, porra. Hum... Você já conhece os pílios? Ó, Mufasa, vambora, hein, Mufazinha. Hum... Mufasa no chat. A lenda. Nunca vi Mufasa no chat. Não, mas a gente mandou donate, né? Primeira vez. Primeira vez, mano, que vejo Mufasa. É. Não, isso tá sempre aí, cara. Nossa, o Triga foi rasgado ali, ó. RC pegando mais uma eliminação importante. Pode ser, então. Às vezes ele fala, às vezes ele fica quietinho. Não, eu comprei, Vespinha, essa aqui eu comprei. O que o jogador da IHC tá fazendo sozinho ali, meu amigo? Segurando esse posamento, não tá escrito. A Furious, que tava na bandagem, vai caindo por gás também em décimo lugar. Duas eliminações. Fez e vai avançando. Hum... Acima... Morreu. Tem um jogador da Viva aqui de no chão, tá? Fez e subiu. Fez e subiu. Fez e subiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Fez e tá indo pra cima da VK. Muito como que o cara sobe, velho. 2x2, 2x2. Matou o selo. Não, o selo não foi, não foi, não foi. O selo acabou, o selo morreu. Agora a Magralinha e o Diego estão mais afastados. Caralho, velho. Aquela pedra a gente não tem como não. Ai, meu Deus. Caralho, Diego. Caralho, Diego. Corre não, Diego. É um x1, é dois x1. Boa, filha da puta. Ah, mas daí perdeu... Perdeu dois. Perdeu dois. Cinco quilos, mano. O bom é que a DX morreu. A DX e a GD morreu. Tá bom, tá bom, tá bom. Falcon tem um só. Ah, e a Falcon é um cocô. Falcon, um Cagnin, sai do mato. Tá bom, tá bom. Dá pra pegar um top 5 aí, velho. E agora a Magralinha pra cima dos jogadores. Magralinha dando bala pra cima do Bums. O jogador da NSR já sendo alvejado nesse momento. A próxima safe é bem determinante se a gente vai pro endgame ou não. Tem três times que tem um jogador só. Mano, eu não entendo, pô. O Vespinho ele narra com delay? Tem, tem um tempinho. Só tem um daqui que ele vai trombar com a Falcon. Boa, top 6 BK. Quatro pontos. Já foi pra nove. Voltou. Safe não. Canta, Fer. Canta, Fer. Tá bom, tá bom. É só a primeira parte que você canta. Parece que a primeira é igual a segunda. O último jogador da T2K ali no sufoco também. Mas é. Tá. A RC já começa a tomar gasto nessa entrada. O David vai cair, inclusive. Já caiu pro gasto. Agiquei, mano. Agiquei. Ai, meu Deus. Mano, você vai ver que a Fizer 25 pontos nessa queda, que é difícil, mas... Só uma possibilidade aí. Fizer 25, vai pra 160, pô. Vivo Kade, importante demais. 160 pontos mais 3 queda, eu sonho. Tá? A GK, a GK vai morrer pro gás. Vai morrer pro gás. Meu Deus do céu. É muito forte. Muito forte esse gás. É, é, é. É, é, é. A gente tá lá com 15% de predicts, predicts de... Tem que pegar esse cara da Falcon aí, que vai vim. Tem o vantagem numérica, né? Jogam com 4 jogadores. E a RC achou um canto aqui. É, a RC achou um canto aqui pra ficar. E o ponto é o seguinte. A Vivo Kade, como ela dominou muito o topo de montanha por muito tempo, as eliminações foram a longa distância, tirando o jogador da Faze... Quem ganhou a casa de Miramar? Já não tem granada, já não tem molotovs, então tem que segurar na mão. Ah, T2K. Vamos ver o trabalho melhor já arremessava isso. Pô, a RC podia tretar com a MSR, né, velho? Jogadores da RC ou da Vivo Kade, um dos dois. Eu acho que a da Vivo Kade vai achar primeiro. Porque o ângulo dos jogadores da RC aqui é muito ruim. Ó, a Vivo Kade volta pro décimo lugar com essa atual situação. Top 4, hein? Mata logo esse cara, velho. Bora, pra cima da equipe da Furo. Já vamos top 3 pra gente. Tem que matar esse cara logo. O Neveralone tá aqui rastejando. Última safe, velho. Meu Deus, mas já... Mal começou a queda, gente. A NSR, a NSR vai ruxar, hein, mano? A NSR tem que arrumar uma confusão com a equipe da RC aí. Deixa a gente em paz. A NSR vai ruxar, eu acho que ainda a Vivo Kade, tá? Porque eles avisavam o Kade, pois é... Vai no cá. Pô, estão tretando lá. Vai, empurra, empurra, empurra. Você foi homem? Os caras estão estourando em cima do... Mano, o Falcon tá vivo ainda, desgraçado. Ai, vamos ruxar, velho. Ah, morreu. Ah, top 4, o cara da Falcon tá vivo. Ele ia dar... Puta. Mas tá bom, mano. O cara da Coreia noco embaixo, no ruxar embaixo, tá ligado? Ele vai pegar top 2 ainda, velho. Meu Deus. O último da tabela ganhou uma queda, velho. Ganhou ou não? Ganhou. Ganhou, pô. Meu Deus do céu. Será que ele sonha, esses caras aí? Sonha? O que eu colocava pra VivoCade. Eu achei que...